O H. Pinto da Gama nasceu em Salvador em 21 de junho de 1830. Foi um abolicionista, orador, jornalista, escritor, escritor brasileiro e o patrono da abolição da escravidão do Brasil. Nascido de mãe negra, livre e pai branco, foi contudo feito escravo aos 10 anos e permaneceu analfabeto até os 17 anos de idade. Conquistou judicialmente a própria liberdade e passou a atuar na advocacia em prol dos cativos, sendo já aos 29 anos autor consagrado e considerado o maior abolicionista do Brasil. Foi um dos raros intelectuais negros no Brasil, escravocrata, do século XIX. O único autor de data e o único a ter passado pela experiência do cativeiro. Pautou sua vida na luta pela abolição da escravidão e pelo fim da monarquia no Brasil. Contudo, veio morrer seis anos antes da concretização dessas causas. Luiz Gama era filho de um descendente de portugueses como escrava liberta. Acabou sendo vendido aos 10 anos como escravo pelo próprio pai, que precisava de dinheiro para pagar as dívidas de jogo. A alforria veio aos 17 anos. Como autodidata, ele passou a estudar direito e, usando as letras da lei, começou a defender os escravos. Conforme relata o livro O Advogado dos Escravos, biografia escrita pelo jurista Nelson Câmara, Gama bem que tentou se tornar oficialmente advogado. Pleiteou uma vaga na faculdade do Largo São Francisco. Mas, pela sua condição social e étnica, acabou preterido pela elite cafeeira que dominava a instituição. De acordo com o biógrafo, resignou-se a frequentar a biblioteca e, assim, aprender sozinho as ciências jurídicas. No prefácio do livro, o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, define o ex-escravo como o negro mais importante do século XIX. Ele afirma que suas petições podem ser lidas, hoje, para alferir ânimo na luta contra todas as injustiças que ainda nos assolam. Cálcula-se que Gama tenha conseguido alforriar, pela via judicial, centenas de escravos. Dizem que a quantidade de processo em que ele se envolveu foi enorme, sob a guarda do arquivo do Tribunal de Justiça de São Paulo, enquanto se menos de 500. Mas isso deve ser analisado com cautela, pois muitos podem ter sido perdidos.